Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge a luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor-de-rosa choque. Não provoque, é cor-de-rosa choque. Não provoque, é cor-de-rosa choque. Por isso não provoque, não, é cor-de-rosa choque. Baby, baby, não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby, não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah standing Ah, 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 ah Tchê, 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 tchê 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 Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa erva venenosa é pior do que cobra cascabel seu veneno é cruel well, well, well